Uhul! Meu coração tava bem, como ele não tem jeito A mão a mão decidindo, abenço, abenço e abenço Meu coração tava bem, como ele não tem jeito O coração dos abençoos, que for a ele e o rei O coração dos abençoos, que for a ele e o rei O coração, o coração agora se apagará O coração do céu, abenço e abençoa Música Eu disse que o povo foi fora da barra de mar, achei que o filho foi fechado, é bom, 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 é bom. Eu disse que o povo foi fechado, é bom, 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos